Oh meu deus, cadê? Oh meu deus, é o Friday Night of Functions. E olha como você tá no meio da tela aí, ô sua filha da p***. Cara, eu não tô no meio da tela. É aqui. Vamos ficar aqui. Pode. Oh meu deus, cuidado! Cara, eu sinto que eu tô pegando metade da tela, mas a gente vai assim mesmo, entendeu? Cara, você tá pegando, você tá no meio da tela. Olha lá, gente. O Trevor Henderson fez esse mod ali. Não, ele fez o cartoon cat. Posso ficar aqui embaixo? Matagem! Cara, eu tô traumatizado num ponto de que começou a bugar a tela. Ah, meu PC tá fazendo merda de novo! Lembra do FunCat, FunCat? Oi... Sim... Eu preciso ajuda. Deixa eu me arrumar na tela aqui que eu tô na bela legenda. Cara, definitivamente não é o Trevor Henderson ali, hein? Ah, fica aí atrás. Ah, tá? Não, não é o Trevor Henderson ali, né? Não, não é o Trevor Henderson. Não, não é o Trevor Henderson. Wife Henderson. É a... Wife Henderson. Não, não é o Trevor Henderson. Ok, ma'am. Ele tá aqui pra ficar calmo. O que exatamente ele tá fazendo que te faz sentir assim? Eu não sei como explicar. Ele é apenas não himself. Meu Deus, ele é um alternado. Não, ele não pode falar isso. Não, eles não podem falar isso. Mandar ela a catálica do seu lado. Não dá mais. Não foi não. Não, é a coisa. Ok, eu sou. Ele virou o gatão quietinho. Ele é em sua casa, dormindo, mas eu não sei o que fazer. É, então. Porque se eu, se eu movo um pincelho pra casa, provavelmente assim. Pode me dizer se há armas na casa? Não, não temos armas. Por favor, acertem-me. A ajuda está na frente. Fique na linha comigo até que eles chegarem. Você pode nos segurar em uma sala e ficar lá até que eles chegam lá? Ok, vou nos segurar em uma sala. Por favor, diga-me de acertar-me. Eles estão no seu caminho. Só tentem ficar calmo e ficar seguro. Enquanto esperamos que os policiais chegarem... Eu gostaria de me informar que essa chamada da polícia é patrocinada por Raid Shadowhead. Gente, eu vou pegar algo pra comer. Não, 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 não. Enquanto esperamos que ele chegasse... Não, mas ele falou, parecia que ele ia comerçal. Comercial. Problemas de saúde ou abuso de substâncias? Não, ele nunca teve problemas de saúde mental ou problemas de substâncias de substâncias de substâncias. Antes... Isso é completamente um personagem para ele. Ok, eu entendo. Eu entendo. Ele está tendo nenhum estresse inútil ou está experimentando nenhum mudança de vida significativa recentemente? Não é o que eu estou consciente. Tudo parece bem até hoje. Ele só veio à casa atingindo... diferente. Ok. Obrigado por proporcionar essa interação. Isso nos ajuda a entender melhor a situação. Pode descrever para mim em mais detalhes... O que é que eu estou assistindo? Ele está falando em um pouco mais forte. Dando coisas que ele nunca diria. Especialmente não em frente da nossa filha. E os seus movimentos... Eles são brancos e errativos. É como se ele não está completamente em controle de si. Entendi. E há ele sido agressivo para você ou sua filha? Não, não ainda. Mas eu tenho medo que ele escalasse. É por isso que eu calledi para o help. Você fez o certo ponto de chamar. Nós vamos fazer tudo o que podemos para garantir que você... ... 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 Ok. Essa imagem foi bem creepy. Eu achei na verdade. Achou? Eu achei bem fraco. Você viu a imagem? É, eu vi, eu vi. Obrigado a Deus, eu pensei que algo tinha acontecido e não iria responder a minha chamada Você ainda está lá? Eu me desculpe O que? Eu me desculpe O que? O que você quer dizer? Eu posso te ajudar? Olha, quem está lá... Respeitamente, eu não tenho tempo para isso agora Eu preciso saber quanto tempo vai levar eles para viver Eu estou muito desculpa Você me brincadeira? Eu me encontro de novo, um dia O que? Ok Legal Fala 9-1-1 Cara, ela virou do Youtube E ninguém veio por 3 horas Eu estou no ato agora Minha mana está namorando o Siren Head Ela está no Brasil Viu? Eu conheço que você está lá Ah, eu não descobri o nome dela Isso é uma aranha no meu monitor, não é do vídeo? Que legal, deixa eu matar isso aqui Eu... Desculpe Eu... 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 Eu só quero falar, ok? Nada mais Ei, mano Agredir sua esposa não é legal Ok É verdade Ai, car... Filha da... E aí, Facebook? Nossa... Ah! Vai golpe para que eu me assistei Não, vai golpe para que eu vi a cara dele todo mundo Better start running Better start running Ok, eu gostei Hum... Vai cá Legal Tá, a gente vai jogar com uma filha deles Que que é isso aqui na tela? Desculpa para o versus Gorefield V2 se atrasar para o nosso casamento Quer dizer... Bem-vindo de volta Ele detecta que eu joguei o Gorefield 2? Eu acho que sim Eu acho que sim Vai ser legal Vai ser legal Faz um tempo, né? Tá Eu sei Esse diálogo é novo para você, então deixa que eu tipo me introduzo, né? Eu sou o pequeno Nugget, mas não sou qualquer Nugget Eu vou ser seu guia e o bot player desse mod Ah... Ele quebrou a casa da parede Tá bom Vou explicar as mecânicas, como as coisas funcionam, mas também vou... Também vou salvar a vida daqueles que tem muitas kill issues tipo o diretor do mod Imagine não ser capaz de vencer a segunda música do seu próprio mod depois de um milhão de tentativas Parabéns aí, eu acho Eu acho que acontece A gente me conta a lore do Cartão Cat Cara, já tinha me contado antes e eu esqueci Olha um cachorro Ei, mas eu caço um cat não, cachorro Olha os códigos Ah, aqui é onde você bota os códigos que você ganha enquanto joga Vai, bota 69-69 Como é que eu desativa esse mano? Não acho que tem como Você tem que, ahm... Os dois modos... As duas semanas de story mode pra ele pegar 69-69 Ahhhh Não tem graça mais Não tem graça mais Vamos lá Só pular assim e aperte ENTER Se você jogar uma música no FreePlay você vai ter... A chance de... Você vai ter a opção de jogar a versão antiga no menu de pausa Aula No momento só tá funcionando com música no modo história Precisa da minha ajuda pra vencer um jogo... Se você precisar da minha ajuda pra vencer uma música, aperte L e eu vou vir te ajudar Ah, você pode apertar... Pera... Nossa, é do lado do meu carro velho Antes de uma coisa Ah, tá Ah, tem uma pequena chance de acontecer alguma coisa extra Alguma coisa engraçada no menu extra É, tem uma coisa extra, Anota É isso, é isso, tem extra É, extra Então, deixa eu dizer É, baseado na experiência de alguns dos seus testes Eu quero dizer... Ele tá bugado, mas eu acho que tipo... Sei lá, eu não sei explicar, mas tipo... Vai parecer bugado, mas na verdade é intencional Tá, como é que muda a dificuldade pra cima? Duro E aí Ai meu Deus, essa é velha Essa é velha É, essa tela que tem ali a GF postando a calça E aí me deve censurar, eu lembro Eu vou censurar de novo Oh meu Deus E aí Você gostou do lugar que eu escolhi? Ah, era por isso que tinha que pausar Ah, isso é o mesmo que aconteceu Ah, isso é o mesmo que aconteceu Ah, isso é o mesmo que aconteceu, eu lembro disso É maior Quieta E abandonada Perfeito Outro Outro Não, não, não Não, pequeno garoto As coisas vão mudar A terceira hora é o trabalho Eu te trouxe todo alone agora Não mais jogos É hora Para descobrir O que eu tenho começado E ninguém Vai ouvir Você Do que ela Por que o muro dele é Goofé? Agora ele fala pelo menos Dizem Goofé, é sound effect Plim Aiiiayaiaiaii Vamo Điu Tá com medo Lá quero eu pegar meu celular Daí engraçado, porque meu celular faz isso Hoje em dia, mas eu continuo deixando ela fazer E você desposou? Não Calma aí, pausa aí. Ele mandou pro link do Google Drive. Calma aí, é uma imagem. É uma imagem... Manda o link pra mim só, eu vejo o que é. Tá bom. Não é ele que tem um... é um z-mode todo Goofy. Aham, ele fica pro lado assim, ó. Não, mudaram o z-mode dele, não é mais Goofy. Ah, tudo na torta. Não, mudaram o z-mode. Não, mudaram o z-mode. Oh, meu Deus, é aquele cara do Planet Funk. Pera, se você não despausou, será que você conseguiu pausar, pelo menos? Não sei. Tipo, não deu nenhum... Nenhum... Indicador que pausou, né? Não foi pro seu... Pausado. Só deu uma travada. Então... Olha, ele é o gato cartão. E aí... 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 Cara... Eu sei que eles quiseram fazer algo diferente ali no meu timer, mas isso só me confunde. Não... E aí... E aí... E aí... E aí... É... Pode deixar o... É uma equação, é 0, 2.41, menos 3, 2.04, é o contato. Menos... Exatamente. Menos o valor da música. E aí eu vou descobrir quanto que... Cara... E que porcentagem da música eu tô. Tem que botar os dois pontos pro outro lado. Aí você deixa três... Positivo, eu acho. Depois... Uh... Olha ele. É novo. Ah, eu sei. O que é a perna dele com o palito? Ah, o cavalo. O cavalo engraçado. Eu lembro do cavalo morto. Não lembro o valor dele. Olha lá do Cartoon Cat. Lembra o valor do Cartoon Cat? Então lembra que eu pesquisei... Eu pesquisei Cartoon Cat no YouTube. A primeira coisa que apareceu foi um vídeo do Você Sabia. Olha, ela tá... Ela tá pelada ali! Cê sai! Led, cê não sabe a hora dos mods antes de jogar ele. Meu Deus. É, não. Eu invento. Eu invento. Pausou? Pausado. Pausado, tá assim? Eu acho que o negócio era de deixar eles ir com o cara que ganhou. Eu acho que eu posso voltar. Mas você tem que ganhar dois mais rounds antes de eu ir embora. Eu não sei o que você vai lá no meu inimigo. Oh, come on. Eu lembro que eu tinha medo dele porque ele era... Eles passavam aquele negócio do ele é gigante. Ele é gigante. Eu lembro que no vídeo 3D lá, do VR, ele era gigante. Curtindo elas, nossa. Mas oque irritou? A pose do piragossa. Gui. Agora sim. Sim. sweet��. Eands, vamos Vorteir todas assim. Vamos começar a procurar na hora mago. Estamos devendo perderem meio que na zona. Mas, tudo será valioso quando esse Félix, o gato do gato, se destruiu. A missão vai falhar. A realidade vai começar a se separar. E o todo mundo vai para o inferno. Michael, não agora. E é tudo por causa de dois idiotas que desafiaram o gato do gato do gato em uma batalha de rap. Ei, calma. Você pode ver, Daniel? Nós perdemos quase tudo que sabemos sobre esse monstro desde que ele matou o Trevor e a família de Henderson. Ai ele matou o Trevor. Você pode ter uma chance contra ele? Sim. O Trevor era o cara do telefone, provavelmente. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu tenho uma memória muito obscura. De que o cavalo é para te proteger. Ah, eu me lembro disso. Uma memória muito obscura disso. Sim, eu me lembro. Eu tenho uma vaga de lembrança que fez isso mesmo. Treba aí, sou Alastor. Estou preparado. Se engano, eu quero recordar. Ah... Aí ele vai me explicar a mecânica. Atualmente... Atualmente não é algo ruim, tipo. Atualmente não é algo ruim. Eu prefiro do que descobrir na marra. Ah, você não pode apertar as notas de carne. Ah... O cara não conseguiu passar disso. Eu acabei de zicar a música, não foi? Eu acabei de zicar. Você zicou a minha música. Parabéns aí. Herons. Olha o Herons. Olha o Herons. Ah, por isso que era natal. Dó-der. Eita! Ta-da, tá-da, tá-da, tá-da-da, tá-da... Tá-da, 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 tá-da. Tá-da, 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 tá-da. Tinha o meu passeio, amigo. Sim. Ele mudou Está bravo Vamos os policiais ali atrás Pega-te Combinei isso aqui Ele virou você, viu Não, não vi Vai, adversário do mundo Ele virou um boy Ele virou um boy Ele virou um boy Olha o cachorro Olha o cachorro Não é ela que já entrou Ele está falando da segunda música da próxima semana É, eu estou achando que é isso também Coitado Ela é exatamente assim É o cavalo de um tiro Não, acho que foram os federais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Eu acho que ele não canta, na verdade, ele não tem poses. Ele é só Creep mesmo. Se desigual se encarando. Não. Ele vai estender a barrinha de mulher? Não. Você deve ficar mais confuso ainda de crescer os dois números. O que ela disse? Ela disse que ia crescer. Ah, realmente teve o segundo ciclo. Gostou? Eu ouvi as vozes do... O que ela disse? O que ela disse? O que ela disse? O que ela disse? Tá. Ah, quer dizer... O que me para de destruir esse mundo e abandonar? Eu te garanto que não é eles. Sou eu que estou adiando o inevitável. Eu não quero destruir esse lugar. Pelo menos não ainda. Eu me diverti tanto aqui. Eu amo ver os humanos lentamente destruir o mundo deles enquanto eles se fazem cegos. Ah, sim. E todos os tempos que eles invadiram... E todas as vezes que eles invadiram meus territórios... Os milhares de jogos de gato e rato que a gente jogou. Ah, porque ele é um gato. Todos terminaram no rato sendo destruído em pedaços. Tantas memórias. Meu Deus. Então eu vou te deixar escolher as opções. Você tem sua terceira música, uma grande performance dos dois lados. Até eu trago alguns amigos antigos como espectadores. Mas se você perder, as regras mudam. O que é isso? As regras, em 24 horas, tudo ao seu redor vai desaparecer. O que é isso? Opção 2, eu te deixo morrer instantaneamente. Sem terceira música você vai ser destruído. Dessa forma eu posso... Eu acho que dá pra escolher. Ah! Vai Light, vai! Ai cara... Lá foi ele. Era aquele negócio do Trolls de novo, cara. Parece que você pensou nas consequências da primeira opção, né? Bom, Yuri. Foi bom te conhecer. Adeus. Boa! Ah, sim! Nossa, foi bem legal. Ah, a gente vai ter que jogar tudo de novo. Não! É, era bem óbvio, era bem óbvio que isso ia acontecer. Eu só queria ver o que ia acontecer. Ah! Sem música, mas sem música aí tá tudo creepy. Tem que... Ah, você não pode jogar um free play. Tem que jogar tudo de novo. Ei, não... Tem que jogar tudo de novo, velho. Eu... 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 Cadê o Manini que joga pra mim? Ele, ele óbvio não está de lado. Ele, ele, ele... Joga pra mim, desgraçado! Ele! Cadê o ele? Ele não está jogando pra mim. Não, não restarta. Mostra onde chega, foi? Não, não restarta. Mostra onde chega, foi? Não, não restarta. Não funciona. Não funciona. Não, é porque ele não achou que alguém ia também te usar. Ele mudou a música, que é isso? É, essa é a música antiga. Eu lembro dessa música. Eu lembro dessa música, sim, essa é a música antiga. Não sinto que eu estou jogando antiga. Eu acho que eu fiz agora, que é a minha história mesmo. Cara... É a instrumental da antiga, com uma cauda nova. Com uma cauda nova. Cara, o que você fez? Cara, o que você fez? Como você conseguiu fazer isso? Eu só queria ativar o carinha pra cantar pra mim. Eu tenho certeza de que eles não programaram isso. O que você fez? Não tem nem... Pega o cinema. Pega pra todo o cinema. Cara, eu não sei se é porque não combina a instrumental com a vocal. Não combina nem um pouco. Ou se... Dá axis, dá axis, dá axis. Vou jogar essa docidade. Só porque é mais curta que a outra. Fica super 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 super. Minha cara, vamos lá. E aeeeerrrr. HAHAHAHAHAHA Música da minha EPMA Por isso sempre acontece nos videos cara Eu não sei! Eu não sei como que cê faz isso cê sempre faz isso Não é como se a gente tivesse fazendo isso de propósito bicho Tipo, o que eu fiz? Eu vim aqui, eu cliquei em jogar antiga, várias vezes. Não aconteceu nada? Isso aconteceu aí! E aí reiniciei a música, pra garantir que ele ia botar a antiga. Eu acho que tipo, você aperta a antiga, reinicia a música, e aí ele vai pra antiga. Só que quando você, depois de iniciar a música, ele aparece, jogar nova. E aí você aperta tipo, antiga nova, antiga nova, antiga nova, antiga nova. E aí você iniciou a música. Só que aí, ele não pegou a vocal da antiga. Então ele só iniciou com a vocal da nova e a voz. Acho que o jogo vai crachar, sinceramente. Acho que o jogo vai crachar. Porque ainda vai ter chatting, e não vai ter música ali. Ainda bem que não era assim. Ainda bem que não era assim. Cara, ele... Eu falei que ia restaurar o jogo lagando, cara. Vai lá, aperta, 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 é... Play hoje duas vezes. Uma, duas... Não, duas! Não vou apertar duas, vou apertar só uma. Por que ele é assim? Pra garantir que eu não tô fazendo errado. Não mudou, não mudou. A instrumental não? Não, o tempo da música não mudou. Tá, agora eu vou vir aqui. Apertei um monte de vezes e vou restartar. 3, 2, 1, go! Não mudou ainda. Não mudou ainda. Não mudou. Deixa assim, é uma benção. Deixa assim. Agora eu vou no mod dele, deixa eu escolher se eu morro ou se eu jogo a música. Se eu morro e se eu... Se eu recomeço o mod, eu vou pra próxima música e aí eu escolho pra recomeçar o mod. O mod recomeça. O mod recomeça, fica bravo porque o mod não começa. O mod recomeça, fica bravo porque o mod não começa. Olha a família aí, olha. Olha pra você! Oi, meu Deus do céu! Vamos acertar esse aqui porque eu quero encarar ele. Ai, 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 Cristo. Vai, Let, escolhe, escolhe jogar a terceira música, vai. A gente diz que se ele cantasse agora seria muito creepy, cara Cara, é uma única nota E é tipo o voice actor dele falando Sabe, era pra eu ter parte na sua música E é isso Eu não Não, mas Eu devia ter cantado um pouquinho aqui no final Mas eles cortaram a minha frase E agora você só pode ver bugando o jogo dessa forma Tchau E a capa tá ficando tudo preto Tá bom, já entendemos Já lemos, já lemos, já lemos Opção 2 Qual era a opção mesmo, na verdade? Ah, ele tá dizendo que não tem como eu voltar É bom que ele não apague não o arquivo do meu computador Claramente tem como voltar Vamos, mano, para de... Levanta aí, que isso Light Tem uma linha branca na parte de baixo Ele pulou, ele pulou Aperte espaço para pausar Aperte enter para Vai ter que pular Vai ter que 3, 2, 1, down Tem que pegar o vídeo Já tem que terminar Vai Como é que eu vou abrir isso, não? Não tinha nada 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 E aí eu me podia ter cortado esse negócio na edição do vídeo Ah, não me desamitiu Meu saco Ah, tá Ah, tá Você me viu, meu irmão? Eita, que isso? Que isso, cara? Ah, ele... Agora eu vou me arrumar na cadeira Vai precisar o foco Vai precisar o foco Ai, a gente teria... O mundo acaba se eu perder, mulher Eu não tô perdendo, não Tá pra onde apagar o mundo aí, por favor, amigão? Ah, é porque ganhar dele Ele não vai impedir ele de fazer bobagem De acordo com ele Eles acham que ele vai fazer... Ele vai destruir o mundo, mas ele não quer isso Ele falou que não quer isso Ah, é porque eu acho que ele tá legal, ele do redatado Ah, é porque eu acho que ele tá legal, ele do redatado Ah, é porque eu acho que ele tá legal, ele do redatado Ele, ele... 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 Ele procura de lugar comigo, desgraçado Desgraçado, né, cara? Eu já te vi, meu irmão, que eu tive um suco Começou a jogar a seco Cara, isso nunca vai me envelhecer, velho O que eu estou falando? O que eu tenho? É porque eu tenho um suco Eu tenho um suco That's my passion That is my passion That's my passion I'm alive I'm alive Now I'm going to play this week You can't see it in the video? No Hey! Hey! What a susto Fredo It's another music It's this They've turned a lot No There's no No I Can't See That's my 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 Ah, meu Deus! Celulares! Oh, aquele cachorro ali tá muito bem desenhado. Sim, tá muito bem desenhado. Sumi uma barrinha, tá legal? Redatado, redatado, redatado. A Bíblia da Mésia A Bíblia da Mésia A Bíblia da Mésia Não, não era a música não, essa era a mesma. Era a mesma, só que ele aumentou o time quando tava escuro. Tá bom já, né? Vamos fazer isso novamente. A Bíblia da Mésia É tudo isso, rapazes? Sim? Não você jamais volta aqui novamente. Tá bom. Tá bom. E o Lemon? É uma noite engraçada. Meu Deus do céu. E agora? E agora? E agora? E aí na bunda, tradução. E aí na bunda, tradução. Nós estamos em toda a escuridão. Posso tirar o seu microfone na sua microfone e falar normalmente, por favor? Você é meio que obsesiva com essa voz alta. Não, 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 não. Não, 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 não. O que eu queria dizer é... Eu acho que eu vi eles caírem do terceiro chão. O que? Sim, tipo, alguns minutos antes, e aquele furo de Halloween começou a sua última música. Isso não é mesmo, mas eles eram meu pai. Cara. Pausei já. Não, você tem que escanear. Você tá na cabeça, na frente. Tava fazendo o cara se fosse pra foto, mas... Google Drive. Manda pra mim os links do Drive. Cara, é um... Cara, ele é a pasta Bing, cara. Ele botou a pasta Bing no Drive. Cara, eu tenho que baixar... A segunda semana. Eu tenho que baixar a segunda semana. Ai, cara, botou a pasta Bing no Drive, cara, na moral. Pera, game? Não sei. Eu acho que isso é um jogo. Não. Abriu alguma coisa aqui, dizendo que eu tava perdido, só que eu fechei rápido. Don't you dare abrir um jogo inteiro no mod, de novo! Pau, não faz isso. O último vídeo foi isso, vai ficar repetitivo, eu juro. Pau do mod, isso. Abre de novo. Ah, eu acho que foi algo que o jogo abriu aqui pra mim. Ele fechou. O jogo abriu um... É, eu meio que fechei. Mas tem que jogar a semana de novo, pra ver a cutscene e ver o que que ele abriu. Eu meio que fechei e caguei porque tinha... Ai, que guia. Aqui, ó. É, em caso de você tenha um skillish enquanto joga um minigame, só usa se você estiver perdido, tá? Vou fechar isso aqui, então. Tá, vai lá no Story Mode, joga tudo de novo. Não, vai... Não, vai... Sério que achou? Peraí, aqui... O nome da pasta é Rato Sozinho. Ele é um rato e ele tá sozinho. E é uma p*** de um jogo, c***. Pô. Lá vai lá de se aventurar pela esquizofrenia de novo. É que eu tô traumatizado! Meu Deus, é no mesmo formato que aquele outro, não! Tá, o que que tá acontecendo aqui? Eu já entendi. Eu acredito, eu, fielmente, que se tu tiver jogado o Godfield, ele detecta que tu jogou o Godfield pelos arquivos do teu computador. São chamados arquivos temporários que ficam no teu computador. Se tu jogou alguma coisa... Normalmente, tipo... Ah, tu jogou alguma coisa, tu pesquisou alguma coisa no... No Google. No navegador. Normalmente fica esses dados temporários mesmo. E... Calma que eu fiz besteira. E o que que ele vai fazer? Isso aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu vou jogar esse joguinho aqui, que eu acho que é Friday Night Funkin'. Tá escrito tudo. É... É que tá feito na mesma enjaga de Friday Night Funkin'. Tá ali o meu contador de FPS. E aí ele vai salvar os arquivos. Aí eu vou entrar no... No... No mod. Aí o mod vai ler de novo que os arquivos estão lá. Entendeu? Entendeu? Ahn... Enter. Cara, só que se fosse basear no último... No último vídeo, eu acho que ele não vai salvar não, hein? Oh my God! Mas deixou o... O cheiro off? Deixei, irmão. Não. Música, jumpscares, gore, shaders. On. Não, o dedinho fazendo ihihihi. Aperta, aperta ele de novo, faz ele de novo. Ihihihi. Não, faz cosquinha. Morro. Ah, faz cosquinha aqui, na cabeça. Fecha. E... Vai lá, vai lá. Vai lá, joga aí. Doze de seis de dois mil e vinte e três. Ah, dois mil e cincuenta e dois? Ah, as duas e vinte e três da tarde. Doze de três da tarde. Da manhã! Porque a gente não pode tá certo em lugar nenhum. Tchou tudo. Tchou tudo. Tchou de ser pelos controles. WSD eu ando, interajo, corre e esquiva o diálogo. Ótimo. Não aperta espaço. Ah... Esca... Pera, como assim não aperta espaço? Ah, tá. Pera, eu ando no WSD? É, ele... Cara, ele tem uma hora de cincuenta milésimos. Caramba, deixa eu ligar isso aqui. Eu tô sendo julgado nesse canal. É, você anda e... Qual é o que você recebeu? É o RPG Maker. É o RPG Maker, ótimo. É o RPG Maker ali, ó. Meu Deus, olha... Sei lá o que é isso. Olha o mapa ali. Por que tem um mapa? O objetivo atual. Gather... Necessary items to leave. Always list to dodge. Eu consigo aumentar a tela disso aqui? Obrigado, consigo. Vou pegar quatro itens. Quais são os itens light? Sei lá. Eu sou um item? Deus quiser não. Se for, eu te abandono. Olha a minha carinha de triste. Ela procurando... Carinha de triste. Aquele walkie-talkie no chão não é, né? Ou giz de cera, não sei o que era aquilo. Isso não é. Eu não me lembro como é que eu falo. X. X eu corro. Ou é Z. Z não é. Ou eu não posso pegar nada daqui. Não, você tem ali um mini-mapa por algum motivo. Você tem um mini-mapa. Olha o item. Cara, mas essa é a lanterna mais bunda que eu já vi também. É uma lanterna que ilumina em volta de você. A gente volta ao invés de iluminar por frente. Vai ligar a luz antes. Olha a minha pizza. Era um item. Não, eu fui procurar essa mina. Que isso? Uma TV? Nossa, mas é uma TV no nome, né, cara? Isso são itens? São o quê? Não, não são itens. Dá falta quatro. Procurando no sofá, você encontrou baterias pra essa lanterna. Eu acho que não tava com a lanterna ligada. Eu tava falando besteira, né? Preciso de três itens pra sair da casa. Não, não. Eu tava com a lanterna ligada assim, olha. Essa besteira aqui. Tem um homem estranho te olhando. Ah, tá, senhora. Ele agora... Ele agora te deixa passar. Ué? Agora? Como assim agora? Ah! Acho que agora eu posso jogar o jogo. Não, não posso. Tá. Foi isso. Olha ali o minimapa. Isso aqui é minimapa. Que isso? Um hambúrguer. Borgia. Cara, que isso? Tá tudo preto. Cara, eu vou tomar um jump-shade de jogo de pixel. Vai. Vamos diminuir o jogo. Cara, olha ali o negócio de Friday Nightmare, que diminui o jogo. Lembra quando fizeram um FNAF no Friday Nightmare? Que a mesma coisa. Tá legal. Que isso é um bife no chão? Um bife de chão? Bife de chão. Que 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 apareceu? Apareceu um negócio aqui no quadro, você viu? Olha aí o negócio de... tem item aqui. Não, você olha dentro da geladeira. Quando procura, você acha uma comida congelada e leva. Preciso de mais dois itens. Tá, isso aqui... Isso aqui é a filha dos Anderson. Sim. Anderson. Anderson. Mas eu... Que 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 né?! Seu cara de um andar de perfeição. E se eu. Não tem um andar de perfeição. E não tem um andar de perfeição. O estádio do chão. Seu cara de um estudante. Não tem um andar de perfeição. E não tem um andar de perfeição. É um jogador. Uma cadeira... Não, cadeira gamer, né, cara? A porta tá trancada. Ah, é, eu tô batendo na porta. Eu peguei o quê? Ah, não posso ver de novo, quero jogar no hotmail. Eu não pego nada. E o Gaut e alguma coisa, mas... Acho que eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que achar a chave aqui. Ah, sim. Que legal, né? Isso é o quê? Isso é alguém? O Gaut está perto, procuro um lugar pra se esconder. E o quê? Isso é o quê? Apareceu depois? Tô escondido, cara. Cara, eu acho que isso não tá escondido. Era, era pra... O que é que está aqui aí? Bate pro Google Ah, mas rir Oh não Oh não, vou tomar um jumpscare Estou sendo preparado para um jumpscare Hum Que medo Ele vai me dar um jumpscare, não é que eu apertar em retrai Ei, que isso? Ele já deu retrai Ei, eu já dei retrai Retrai Parabéns Eu vou tomar jumpscare Foi muito goofy Ah, o jogo fechou Posso passar? Não posso passar Não posso mesmo? Acho que é muito passar, cara Sim, vai até clicar Vai lá pro jogo de novo Nossa, eu estou rezando Muito, para que ali no extras tenha uma opção de cutscenes Eu duvido O que aconteceu foi que eu devia ter me escondido no armário Como você sabe disso? Está aqui escrito no guia que me deram? Eu tinha que me esconder no armário Mas... E tipo... O armário é a minha única opção de lugar para se esconder E por que ele não nos atacou? Por que ele bugou? Vai, fala por que ele bugou Por que ele bugou? Hahahaha Cara, ele não fez nada Para bugar o jogo O jogo simplesmente buga Cara, os jogos temem a presença dele, cara Por que está tão alto? É, por que ele tem que abaixar Que nem o Freddy Night Funk Ali em cima Cara, os jogos temem a presença dele e bugam Eu não entendo, cara Eu não entendo Ele é um homem em bug Ele é um inseto Eu sou um inseto Boogie Man Você é o Boogie Man Eu sou o Boogie Man Boogie Man é... É o Bicho Papão Estou tentando, mule Não dá Mas você pode ler O que tinha que fazer naquela hora Que você jogou com a mesa Cara, ele... Deslizando pelo menos O gato está aqui Eu acho que ele... Ele conta Que você já jogou Ó Você escondeu no armário? Eu não vi nenhum armário ali Cara, está tudo preto Não dá para chegar nada, cara Que isso? Que isso? Que isso logo aconteceu Meu Deus do céu Coisa um bicho ali Tentei ver lá o homem de novo Quero ver primeiro o que que não me deixa passar Olha, tem uma porta aqui, eu acho Não, tem uma porta Por que que tem um homem aqui? Tipo, quem é esse homem aqui? Ele... Ele não deixa você passar E ele não te deixa passar Ele não te deixa passar Tipo, tem alguma... Alguma porta aí, alguma entrada, alguma coisa aí Não dá o brilho desses daqui Não... Cara, não dá para ver nada Aí... Olha aí Agora a gente consegue chegar Agora a gente tem uma lanterra que funcione Sei lá Tem alguma coisa... Olha Aqui, olha que legal São fotos São fotos? Você olha neles, os dois homens Eu vou me guiar pela minha telinha do OBS Cara, essa lanterna é muito mais bucha do que eu imaginava Cara, a lanterna em volta de você, não tem nem lógica isso Tipo, ali tem um quadro, você viu ali em cima? É ali naquele lugar que o homem não deixa você passar? Olha ali, embaixo do mapa Embaixo do mapa Embaixo do mapa Tipo, duas pessoas ali Eu acho que tem um homem Não, não Isso aqui é a porta, olha aí Ah, tá Meu Deus, conseguimos enxergar, tem uma banana ali Cara, essa lanterna é muito bala ali Ela ilumina o outro quarto Pega, ela ilumina no outro quarto Olha um bifão no chão Olha, tem uma garrafa d'água ali, a gente não viu? Claro que eu não vi Dá os filtros do OBS pra enxergar o mínimo daqui Cara, eu juro que eu não vi que nem tinha uma mesa aí, cara Olha, olha essas físicas de luz Cara, sumiu a banana d'alí O Carton Cat pegou a banana Na menos, corre Pode aqui, aqui Olha ali Cara, você tem que esconder no armário? Mas... Cara, sei lá, eu spammo, eu espaço e ele some Rota trancada Você tem um sentimento ruim sobre ela, então eu acho que é melhor ficar longe dessa porta Ah, era isso então Tá aí Tá aí tem alguma coisa, eu acho Aqui É o desenho, na real Isso aí é o que? É um negócio, um detalhe desse lá Aí tem os cadáveres O cadáver? O que que ele falou? É o seu pai? Quem é esse? Já tá morto Vamos ver se... Tô escondido aqui Aí tá ali, é ali que eu tinha bugado ele Mas aí você bugou porque você saiu correndo Você foi pro outro lado Sim, porque eu usei o meu cérebro e fui pra fora, né? Porque se você olhar pelo mapa ali, isso é uma sala fechada, então a única maneira dele entrar seria por onde você foi Onde você veio Não, mas eu achei que ele já tava aqui dentro quando eu achei o corpo morto É porque não dá pra enxergar nada É porque tem uma trilha de sangue levando em direção a cama, eu assumi que ele tava deitado na cama Tudo aberto me esperando, entendeu? Um soninho Nossa, ele vai muito Ele não saiu daí Lógico que ele não saiu daí Tipo, ele vai muito te assustar Quem é isso aí? É o pai? O que é aquela exclamação ali embaixo? Isso aí Embaixo de mim Deixa eu ver Ó, voltou Tá, o que é aquela sopa ali de peixe? Ah, combina só Uma chave Falta mais uma coisa Isso aqui é só isso aqui mesmo, essa interação Será que tá naquele quarto que você falou que é melhor não entrar? Ah, deve tá Porque tá trancado, né? Cara, eu acho que o gato era pra aparecer só nesse quarto Tipo, na hora que você entra Tipo, ali Aí ele... Não, 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 não Não, 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 não Ah, ok Então, ele tava indo reto na sua direção É... Absoluto vidro estourado Quem é isso, cara? Deve ser meu pai Olha o descendo que legal Pega Light home, fit, cartão cat Olha o descendo que legal Pega Light home, fit, cartão cat Pega Light home, fit, cartão cat Essa porta tá trancada, eu tenho um sentimento ruim Deixa eu passar, eu tenho uma chave Ah, talvez não seja daí Tinha outro quarto trancado, que eu lembro Ah, não era um walkie-talkie, era gente Era um negócio de desenhar, é Por que que ela teria um walkie-talkie? Eu não sei se tá perdendo isso pra mim ou pra ti Só pra você Isso aqui é alguma coisa? Ah, isso aqui é uma saída, achei Cara, sei lá, velho Ali, essa é outra coisa aí, esse detalhe O armário Não sei, não tem nada Achei O que era, o que era isso? Era falar na mesa ali, eu tinha na mesa uma coisa Mas o que que tinha na mesa? Nada Como assim nada? Eu não preciso adição, eu não preciso adição Eu só dei graças a Deus que eu escapei Surpreendentemente você conseguiu escapar Alguma coisa me pergunta Luna? Luna? Você ouviu a voz de um homem ou uma mulher chamando seu nome lá no fundo Um homem ou uma mulher? Com som familiar Poderiam ser Eles Uma garra Um brilho light Um brilho light Parece normal Eu juro pra vocês que não tá, tipo, tão diferente assim Não dá pra ver direito É seus pais Você se sente seguro? Não? Meus pais tão mortos? Algo parece estranho É É Mr. Trevor Mr. Trevor disse que eles tinham um encontro de trabalho E que eles tinham te deixado Em charge No comando Eles tinham deixado ele no comando até amanhã Aquele era o Mr. Trevor então Talvez o encontro foi cancelado? Ou ele mentiu? O que que você acha? Cara, eu acho que essa aqui Eu acho que é essa primeira Eu acho que é Talvez tenha sido cancelado Porque a relight Parece Porque essa daqui parece muito naive E eu sinto que ele tá querendo Ele tá querendo que eu clique na relight E que a relight vai me matar Por isso eu vou clicar na relight Cara Eles ficam tristes Cara, isso é muito creepy Isso é muito creepy Isso é muito creepy A cara deles A cara deles Isso é... Isso é horrível A cara deles Isso é Sonic X É o Magin É o Magin É a cara deles 2052 É o código da segunda semana Provavelmente é Ou é o ano que eles estavam passando Porque apareceu no início Sim, apareceu A... 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 Oscar Poggers Meu deus A... Olha ali olê li... Olha ali, tá vendo ali na TV? O negócio não pode canal? Quer ver que aqueles dois números ali são um código? Vocês não conseguem enxergar nada, tá tudo escuro aqui também É... Oito, nove, dezesseis, oito, nove, vamo lá ver se é alguma coisa Oito, nove, dezesseis? Era dezesseis? Volta lá pra ver É, dezesseis sim Ah, isso é tão legal Isso ainda é tão legal, vamos esquecer lá É verdade Sei lá o que que é isso, cara Eu saí em red Isso é o Por que é que o Siren Head tá aqui? É o Carnificina, isso aí Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem que não tá Uma orfã Não, Let's hit Por que que ela, por que Lembre de tomar um profundo Quando a briga começa a romper, meu amigo Ah, tome... é, sim, mas... É, faça que... tem... Faça questão de dar uma respirada... Profunda... Quando a... Para de bocejar a sua filha da p*** P*** Eu vi seu modelinho bocejando Você mutou, eu não vi, eu só vi o modelinho Ai, cara Ah, eu vi o modelinho Ai, eu... Hummm... Sonho É... Travou? Travou? Que aconteceu? Cara, o que que se fez? Aqui, pausa Mas se eu der alt tab Ele despausa Só a cutscene É por que eu tava vindo aqui, abaixar o nosso modelo aqui O jogo começou de novo Para, filha da p*** Eu não controlo isso Caralho Eu não controlo isso Eu não controlo isso Eu sou f*** essa manhã Eu quero ver a cara dele, mas eu não consigo ver porque ele tá na frente Eu vou clicar em seguir vocês Vou clicar em seguir vocês Esse cara vai... Às vezes virar a tela pra tentar te zoar E tudo que você quer falar Caralho Tá, ele é um mod chat ambulante Cara, lógico que ele vai mudar a tela A fonte dele é de cabeça pra baixo, cara É claro que ele vai girar a tela Olha, ela tá com uma speakerzinha É o que tinha pra hoje É o que tinha pra hoje A cabeça dele é ao contrario É Eu achei que ele só era calvo Mas aí eu vi que ele tinha uma barra muito engraçada Mas por que você tá assistindo o dedo? Por que todo mundo te dá o dedo nesse mod O Light, ele vai fazer aquele negócio que tem naquela música que eu gosto, que eu tremei pra... Pra coisa... Tá preparado, Light? Você vai... Pra jogar invertido? Onde você já... O que começou você já andou? Agora você vai ter que jogar invertido. Agora não vai mais. Não vou não. Ele vai sentando, ele vai sentando. Cadê a nota de coisa, Light? Cadê a noxinha amarela? Bota a noxinha amarela aí, mano. Colocar invertido. Cara, eu me esforcei realmente pra aprender a jogar invertido. Ele vai fazer o quê? Ele vira o teclado dele! Vai me ganhar na música. Nossa, isso foi maravilhoso. Cara, eu tô muito triste com isso, cara. Eu atualmente me esforcei pra aprender a jogar o negócio invertido. Hoje nem deve saber mais, cara. É muito... É muito mental, é muito tipo... Quadração motora. Mas ele virou o teclado, cara. Vai lá, deixa... Vira aí o teclado, vai. Só que... Incrivelmente... Golden Apple me ensinou... Ou foi o... O original, eu não lembro. O macetar com... Dave VanBamme me ensinou. Macetar no ritmo. Foi... Foi Golden Apple. A Apple Coric. Foi... A Apple Coric. Tem esse... Calvo invertido perto do Light Uso. Invertido. E o que me condeleou? Pode, ele sumiu. Ai, me deixou com sono É a segunda música, Leite, agora É o Sonic Red Não é o Sonic Red, Leite Ele é todo filho de carne, ele não tem nenhum sirene É o Carnificina Ah, é o Sonic Red Ele é literalmente uma sirene Ele é o Carnificina Ele é muito goofy, esse da frente é muito goofy É uma caixa de leite aqui, esse passarinho é muito goofy Passarinho, o Tucano, sei lá Fala alto, filho Se eu encontrar aquele rap, eu vou... Olá! Calma, por que especificamente um rapper? Ah, olha que legal, é o cavalo Não é o cavalo, não, é o vestido Ah, é o cara lá, é o vestido Ah, aquele último Ah, eu estou feliz de ver alguém aqui Ah, eu estou feliz de ver alguém aqui Você, puta quebra Eu não faria isso se eu fosse você, filho Cara, o voice acting desse mod aqui é maravilhoso Ah, é o cara lá, é o cara lá Ele faz o que você, ela faz o que você, entendeu? Eu acho que eu tenho feito algo mais para você Não, o que é isso? Não se parece que você não sabe nada, puta O Cartoon Cat não pode mais tentar destruir o mundo mais Obrigado, você fala assim Ih, é o cara Ah, é o cara lá Ah, é o cara lá Tch um purchasing Eu só quero falar com seu pai. Isso não é meu pai! Isso é o sonho de uma puta que está me pegando e eu vou falar com seu pai! Não! Acho que era isso que eu disse. O voice action desse modo é COOLT! É maravilhoso. Por favor, parque. Se nós continuamos a crer, os três de nós estão mortos. Ok, eu vou parar. Mas... Obrigada! Mas, por tentar matar meu pai e me chamar uma puta! Vamos ter que cantar uma vez! Oh, meu Deus! Eu estou roubada. Eu vou estar assistindo daqui! Boa sorte! É, para isso! Não, não precisa já. Nessa música, você vai ter que usar o mouse. Já vai para a casa do c... Deixa em paz. Não, eu vou entrar aqui. Peguei para você entrar. Gato JPEG. Ah, o cartoon cat estourou o cachorro dela na calçada. Mas, canta para mim aí. Por que eu tenho que usar o mouse? E não tem que usar o mouse. Sim, entendo. Quando a Luna fizer X, a tela vai ficar preta, e um círculo vermelho vai aparecer. Tudo o que você tem que fazer é clicar no círculo vermelho o mais cedo possível, para se esconder. Ah! 3, 2, 1, 2. É isso. Por que ela está assim já? Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. Engraçado, né? Ela é muito bem animada por algum motivo. Tipo, aquele emote dela... Aquele da série de águas, ela é muito bem animada, assim. Opa! Desgraçado, fizeram de novo. Fizeram de novo, sim. Estão indo pegar o biscoitinho ali já, velho. Que baitado. Não pode pegar o biscoitinho até... Até ela ficar preta. Ela gritou. Boa. Nossa, burra pra... Né, velho? Tchau. 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 Você deixou-me cantar uma música corneira enquanto eu estava tentando te avisar! Eu nem posso dizer se você é tão radical ou se você é geralmente tão estúpido que você percebe Que há um sinal de sinal de 40 metros em frente de você! Você sabe, apenas por que você não diga isso! Jesus Christ! Você vai estar f***ing cando-me! 3, 2, 1, go! Caramba, ele não pegou o melhor punk? Eu machi ele, cara! E daí! Ei, eu estou por uma cola! Eu estou por uma cola! Venga! Ignora ela essa realidade, venga! Você vai ser capaz! Seis scattering! Se fosse times! E coisas Pharmada háいうこと! Tudo que está sofisticado! Mas parICA que você não conhece! Então vaiーン. Semana a testa e lockada elage sempre Mouse Quem sofre! Então vai started! Então vai cumprir! Se inscreva no canal. 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 Okay, all jokes aside, you survived the impact, but you also almost drowned. She passed out thinking you were dead, so I had to take care of the job. That's bullshit! She's lying! Don't believe her! So what's going on? So what's going on? This is a story. 4 of December. Yes, yes. Não dá, não dá. É um filme, um live action? Não sei. Provavelmente. Vai chegar lá. É um cavalo. Cara, eu quero ver isso. Bagalo. Olha a menina. Cara, eu quero ver isso. Eu quero ver o que é isso. Não sei o que é isso. O céu vermelho. Ah, que legal. Eu quero ver o que é isso. VHQHQ VHQ VHQ VQ HQ HQ Nada. VQHQ HQ Nada. Que isso? Ai. Que isso? Uma mulher toda ensanguentada e seringada. Ah, foi isso que realmente aconteceu? Eles são velhos. Ai. Censura ela, Yumi, por favor. Tá bom. Eu falo com o Trevor. O que diabos você está falando? Ele foi embora por 10 anos. Sua alma ainda não encontrou paz. Ele precisa transferir a criação de suas criaturas para alguém. E eu estou aqui por isso. O que é isso? Tá, calma. O movimento é errado. Ela tem a mesma voz que ela tinha quando ela tinha 14 anos. Só que ela fala num tom sério. Então. Eu queria jogar a música de... Eu acho que eu não posso jogar essa daqui. Eu acho que tem que liberar no código. Eu estava no Extras. Vamos ver se tem alguma coisa, tipo... Edcines. Eu queria muito pegar o Edcines. Eu queria muito pegar o Edcines. E aí? 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 O que eu ganhei? É só tenho que jogar. Pinch H, What It's 6. Eu acho que eles pegam e fazem uma música. Ah! Essas daqui são as músicas. Eu acho. Ah tá. Mas tem que jogar King Burt com 7 mil pontos. Pride Fist com 6666 Pride Fist com 6666 Acho que essa é a primeira música Eu gosto como que eles pegam a música base de Final Fantasy Funky e aí eles... Acho que eu tenho que fazer full combo Sim E aí eles pegam e remixam com outra coisa, tá ligado? Tipo, tem aquelas frasezinhas que ele fala 3, 2, 1, go Tá, mas você vai fazer agora e não vai jogar as duas? Vou porque não deu vontade Cara, não é tão difícil na verdade Eu só acho que o score zoou Porque eu joguei aquela versão de 2 minutos e 17, né? Não, é provavelmente Mas provavelmente esse jogo... Errumou É porque provavelmente esse jogo... Hã? Derrota Ah, já bati Não sabe o que fazer exatamente a pontuação Não, não, nem vejo Não, não... Inventa não, viu, meu? o que é isso? ok tá falta fazer essas músicas e os códigos mas os códigos não são essas músicas eu acho que ela também deve terminar com 6666 pontos sacanagem né cara mas nem ficou desse não talvez se você jogar no normal e fizer fulc não salvou a minha tem que ligar no modo de história? eu vou dormir quando eu acordar eu descubro se afaste de meu corpo sem alma criatura descabelada da p*** parece uma camisinha vai vai perder o privilégio de se mover pela minha tela não, 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 não já tô mexendo já tá arrumadinha aqui não, me larga não percebe que tu não tá preso em nada né ah não, ih Nossa, nossa Yuma, olha que coisa A cutscene Eu acordei agora, entendeu? Foi uma sonequinha E a gente definitivamente precisa Muito ver A cutscene E o MC não bocejou agora, sua puta Olha, olha a cutscene Quer dizer, a gente tá jogando o mod de novo Deixa eu voltar aqui um pouquinho A gente finge que tá jogando o mod Dá pra voltar isso aqui? Oh meu Deus, como eu tô Agora a gente teve que fazer igual a escolha de novo Oh meu Deus Deixa o ícone ali no canto, por favor Oh meu Deus do céu Topa isso aqui O A do final Eu nem me lembro o que aconteceu Eu te mostrei Uma linha branca lá embaixo Eu acho que você foi apertar Enter em vez de espaço Então, foi isso? Foi isso como vai acabar? É só um monte de ilustrações que dizem Eles não podem afastar ninguém Eles não são reais Agora eles estão aqui Se só o Sr. Trevor estivesse aqui Ele poderia ter evitado esse jogo de gato e rato Meu Deus, esse jogo de gato e rato Olha Ele é um gato Sai do meu da tela aí Vai pra cá Pra cá Ela tá muito entretida Ela tá muito entretida Aqui Ah, ela tá muito entretida Isso Ai, cara Tem um espaço enorme entre o Me e o Little Girl Quem me perguntou? O que? O que? Como você achou tudo isso sobre mim? Você está me assustando! Espera... Não, 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 não... Opa! Volta, Lila! Ignora que eu estou pausando o mod? Oh, meu Deus! Iambi, está escrito aqui, está dizendo It Was Me! Mas está escrito embaixo, It Was Me, não o código! O código é a imagem, mulher! É isso aqui, o código! Ah, mas não tem graça quando eu não faço! Não, não... Ah, tá! Ah, é! Nossa, agora a gente pula a nossa... Minha gameplay inteira, né? Uau! Uau! Foi tão divertida essa música de novo, chat! Inclusive, lá, deixa eu descobrir uma coisa... Lembra daqueles créditos que apareceu no final... V, não sei o quê, não sei o quê... Você falou V, H, Q, H, Q, O, H... Aham! Tava de Susan! Tava de o quê? Susan! Susan me balls into boca! Me dá os códigos! Tá, vamo lá! Primeiro código é... 1, 9, 3, 9! Definitivamente não é algum... Eu tenho medo de isso totalmente ser jogável! Não, isso não é jogável! Ele tá jogando! Isso é jogável? Isso é jogável? Sei lá, velho! Aperta aí alguma coisa... Não, não é jogável! Não é jogável não, tô alucinado! Vou de agora, meus pais! É tipo aquele negócio do... Weddings e Fidelis, cê lembra? Eu não lembro! Cê lembra o quê? Não... Eu lembro do seu lugar, fio! Eu não posso sair! É... Banger! Quer dizer, eu saí! Eu não podia sair! Eu não podia sair! Agora eu tenho que lidar com essa música no fundo da meu... Ai meu Deus do céu, tá! Dezoito zero quatro! Não! Dezoito zero quatro! Não! Dezoito zero quatro! Dezoito zero quatro! Ok! Ah! Êêêêê! Agora eu posso jogar a música! Vamos esperar essa música acabar na mão, né? Enquanto eu falo o que aconteceu no Deadly, cê lembra? Foi assim, ó... A gente colocou, a gente botou a música... E aí começou um vídeo de tocando o Ankhno Suffering! Só que cê não sabia que era um vídeo! E aí cê começou a apertar as teclas, não sei o quê... E aí... O vídeo errou uma nota! Só que cê falou, eu não errei essa nota! Aí cê foi pausar... Pra ver... Pra dar refresh... E no jogo não pausou! Aí quando cê percebeu que não tinha pausado... O jogo crashou! Ele não lembra dos nossos vídeos, cara! A criatura aqui! Não, não me botou, cara! Essa criatura explicando a mesma coisa se eu tivesse ouvido! Você tá ouvindo? Puxei mó mó mó, o que eu não tô explicando? Olha, acabou o almoço, Nath! Graças a Deus, vambora! Quem é esse, maluco? 3, 2, 1, GO! Ele é aquele cara do Hollow Knight que cê não chegou a ver! Aquele cara que cê não chegou a ver! Ah, mas as pessoas vão entender! Por que eu desafio nessa música que eu não lembro? Tá? Ah, mas as pessoas vão der, em vez, mudando do Thulia! Perdeiro que eu falo que é uma pessoa que você vai dar uma mágica. O que você vai ter hoje? Do estoque! Me luta a atrocação. Eu me arrape de 3 a 0q5, ai não. O que você vai já vai der? Tem 3, 2, 2, 1... E aí? Zé, vambora, 1810! Eles vão é 9, 2, 3, 2, 2... 1, 3, 3, 4... O que você não pega? Aí as notas começaram a mexer, obrigadinho que você exicou. Não... Não, não. Não, não. Mas é tudo bobo, né? Você vai dormir? Eu tô dizendo normal? Eu acho que não. Não. Ei! Cara, tá 58 e 10 em todas as músicas. Não, não tá não. Vai na do... a primeira. Essa ali. Por que que tá com 0 pontos? Por que que tá com 0 pontos? Não sei, mano. Essa aqui tem que fazer 666. Alguma aqui eu já... Ah, essa daqui eu já fui. Era essa daí, era essa daí. Era essa, era essa. Mas aí tá bugada, eu acho, sei lá. Não, porque eu tenho que fazer a primeira... Eu tenho que fazer ela aqui. Aqui, eu vou pegar aqui. Ah, essa armada! Sem... sem... crachar a música. Para, eu vou te botar no pote de volta, meu amigo. Não! Não! Ia ser muito engraçado. Vou dar uma nota, Alex. Ia ser muito engraçado! Ai, cara... Ai, cara... Ai, eu posso jogar com esses cats, tá? Obrigado. Tá, deixa eu voltar para os pods, pessoal. Nosso terceiro código é 9936. Ai, cara... Que é isso aqui no ladinho acontecendo? Por que você que ligou? Eu espero que não. Será que eu... Não foi por que eu cliquei. Não foi por que eu cliquei, não. Só que cê clicou na hora que... Olha o que cê fez, cê pegou de novo, Lenny. Não é minha culpa. 29, 02. Better start running. Tô indo pra algum lugar. Lentamente. Ficou alguma música. Eu acho. Ou um jogo inteiro. Não, para de botar o jogo inteiro. Moose se pula. Ai, meu Deus do céu. Mickey amado. Olha o Mickey! Isso é o do... do... do Shadda. Poder! Eu sou quem? Eu sou o Cartoon Catch, ótimo. Eu não lembro o nome dele. Shadda, Cartoon Catch. Shredda, eu acho. Não, não é Shredda. Shredda. Eu não lembro o nome dele. Eu sei o nome dele, mas eu não lembro o nome dele. Olad, cê fez 4 6... thy... cê fez 2 goods. Eu, eu vou... Cê fez zero bad. E Lyme, eu vou te banir. Não, por que? Muito chato. Mas o trad recebe... olha ele é muito bem animado é Shester tava pesquisando o nome do Mickey Shredder não daqui a palavra Shredder me lembrou Shester meu Deus do céu que foi isso que foi flor eu fico com medo esse é o protocolo esse é o protocolo meu Deus que é isso tá assim com um buraco negro tá bom é o centro do universo ali lá e cara que viagem já contou cara eu não sei eu apertei R sem querer vai imagina perdendo a música do Shedder do Shedder do Diego eu acho que é o Diego 3 2 consigo fazer o Manini me ajudou vai lá vai Manini cara o Manini é inútil ele não me ajudou na mananda olha não cansa não será que eu canse? será que tem o que? não tem o cachado será que quer que eu canse? sim vai dormir boa noite ela abriu a metade de olho eu perdi porrada disso meu Deus do centro do universo é . 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 O que é isso? Estou olhando para aí já tem 5 minutos, mas não olha só não. Estou olhando para você. E aí E aí E aí E aí O que é a Fidelity? Que isso? Você apertou a R? Não, eu peguei nada Olho do mal.Johnson Johnson Jason Ah, ela estragou o jogo novo Ah, é pra eu escolher essa música? Ficou bom É uma música isso, aparentemente O que me assusta mais é ter começado a música do menu depois de fazer Será que isso é um dos segredos? Você lembra o que o cara falou lá? 3, 2, 1 Cara, que que isso? Essa, cara Credo Tá, a voz dele é muito menos assustadora do que ele Você lembra que o cara lá Eu lembro, eu lembro Você sabe o que ele falou, hein? Eu tinha umas coisas esquisitas acontecendo no extras Mas a gente não tá nos gestos A gente tá no... Os códigos Hum Só que aquilo lá era o menu dos gestos Tem os quadrados É É Eu juro que eu tava... Eu também tava assustado até ele começar a cantar Talvez Talvez Ferdinand Funky não seja a melhor coisa pra fazer terror Tem que abaixar alguém assim, não lembro de quem Uma moluxa, vá Eu quero dizer Aquele combo Aquele combo ali, por favor Obrigado De nada De nada, Lula, moluxa, cara De nada É De nada De nada É É É É Eu ia cantar, eu ia ficar bem nata Nevermind ritual Nevermind ritual excite Eu não errei 10, eu errei Errei sim! Agora você errou de 3 Pode deixar eu cantar um pouco? Obrigado Da um pouco Da um pouco Pode voltar Eu queria ver a tela de engine A tela de morte Sim Acabou a música Aparentemente não Isso é sustentador Isso é sustentador Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá O senhor olho... olho do mal Já acabou seu limite Já Tem que entregar sua prova Acabou o tempo Larga o lápis, aí você tem que entregar prova Raquel, se você estiver colando Não vou falar o nome dele Na verdade eu pensando bem Eu não quero terminar essa piada não Ah, eu tô sem rosto, que legal Eu tô bugando, olha ali Eu me jogo bugando, oh meu Deus A barrinha não tá funcionando O seu ícone tá todo bugado Sim, não acaba Vai gostar aí da ideia dele O que é isso? Apareceu escrito em várias línguas ali Tô mostrando essa raça sozinha Eu acho que a voz eu tava reconhecendo Era dos Cyclops Era aquele cara, aquele Sonic Que abriu o GIF Aquele Sonic Que abri o GIF Olha ali, olha como ele tá Meu Deus, desculpa Tá nas poses dele, só que Não, olha aí, olha o BF É, também, também, meu Deus do céu Não, olha o que eu roubo Posso me acertar Vocês não vão ver meus erros mesmo Não dá pra ler Virou um código de barra ali embaixo Que eu tragui Presto, velho, eu te roubo Cara, parece que eu reclamo Eu reclamei que ele não dava medo E ele começou a se esforçar Pra ser a coisa mais assustadora do mundo Então Juro, meu Deus do céu Mas ele tá sumindo Cara, parece que ele tá sumindo Cara, parece que ele tá sumindo O seu scorezinho ali em cima Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Troca você Não tem mais Cara, que legal Legal Legal, cara Eu tô preso aqui Eu sei, eu sei Deixa aí, deixa aí Ah, tamo no background Ele tá macetando o teclado Você não ouve, mas ele tá macetando Ele que fralou dentro Ele fez um barulho não com o visto antes pelo homem Que isso, cara Ah, eu já entendi Isso é assustador, mano Me deixa em paz Credo Pensa no cara que não sabe perder Meu Deus do céu Tá passando a musiquinha Ah, caralho A barrinha voltou Tá tomando dano Não, não tá não Creepy Isso foi muito creepy O jogo fechou na minha Foi muito creepy Isso foi muito creepy Parabéns Parabéns aí, filho da... Queria ser assustador Isso ficou muito, muito, muito bom Cristo amado Fica quanto tempo tem essa música, cara Abri o jogo aqui de novo Meu mouse já apareceu na tela O que não é normal Não, não é que o jogo corrompeu Ele tá iniciando sem ter que iniciar mesmo Espera, ele não tá nem aparecendo na tela Pessoal noção Ué Cara, que isso O que tá aparecendo? Não tá aparecendo nada? Nada, nada, nada Tela preta Mostra Tela preta Não tenho nada Só tela preta Fechei o jogo Ele nem abriu no OBS Agora ele abriu o título certo Mas antes tinha aberto uma janela chamada NULL É, eu tô vendo aqui, tá Vai aparecer após uma música aleatória ser derrotada Quando aparecer, o jogador vai ser jogado A música não pode ser pausada E o jogo vai craschar quando terminar Uma cutscene diferente do original vai tocar quando abrir o jogo E deixando 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 Não abriu nenhuma text file Deixa eu ver se eu acho qual era a tela que era pra aparecer Tem aqui uma tela chamada intro Não, não deve ser isso Legal Eu acho que era essa a tela aqui Cadê? Tá, eu vou assumir Que ele nem entendeu que eu joguei essa música Porque é realmente só crashou na hora Não, não vai tá aí a música Ok, mas ela não tá aí no lugar nenhum também Então, é uma música secreta que só Ela só aparece quando você Aleatoriamente quando você derrota Quando você terminar a música Ela aparece Essa é a Evil Eye Aquela é Evil Eye Old Tá Ok Vamos ver Se aparecer de novo, apareceu Oito, nove, três, sete Cara Pega, pega Ai, ele tá fazendo o negócio Tá fazendo errado Tá fazendo o grid errado Ai, ele tá fazendo o grid Tá fazendo muito errado A gente não vai sair esse ano Ai, cara Eu pensei que ele tava fazendo aquele negócio de andar Flutuando Alarme distante Uh, Troja Credo O constrário em renda é muito alto, cara Eu não sou o Troja, então Oh, Spider-Hand Ah Ali 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 Fala alto aí Fala alto Cara, é uma sirene, mano Não sei como ele fala alto Oh, grita baixo aí, mano Na moral Anda devagar Corre devagar Anda devagar Yumi, sem querer acerta o português tentando errar ele Tenta É porque eu sou muito bom em português O que você fez mais? Destruiu o mundo Eeeh Que? Oh Legal Esse é o da Não vou lembrar não Não vou lembrar não Não vou lembrar não Mas é aquele que tem absurdo Não vou lembrar não Você lembra do bot? Aham Não, vai ser um destru mundo Nossa, as escritas estão nele, né? o céu é uma analogia o passado e seu presente e agora vai mostrar o futuro e ao contrário saiu o futuro e aquilo lá era bastante presente e venhamos venhamos o trolux do trolux por que eles colocam pra ai? better start running parabéns terminando as musicas colab como foram elas não se preocupe, nós terminamos ainda, você tem que jogar as musicas extras se você pegar um bom escolhe de todas as coisas, você tem que liberar alguns não posso te acompanhar por que, bom, talvez eles não sejam tão legais comigo é, você não apareceu, a gente não acompanha, a gente tem um margem do mod né, seu desgraçado mas eu botei algumas instruções nas musicas com mecânicas pra você não se sentir perdido tá, tchau ele tava falando ainda e ele sumiu 19 e 12 19 e 12 ai ca... ah tá, eu acho que ela tava usando peito de suti... não peito de pão peito de pãozinho da hora peito de massa de argamassa, não é argamassa tipo, fermento peito de pãozinho fermento light ah, não tá tocando música caramba... por que que ele parece um homem pelado? por que que ele parece um homem pelado? arroba arroba Kenneth quando que ele parece um homem pelado? mas ela só aparece uma vez? não sei, não tá escrito isso que que ele parece um homem pelado? 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 também tem medo de delinei não por que que as pessoas no lado de cá estão vestidas estão vestidas de maneira errada pra época estão vestidas que nem prisioneiros não sei não ah, por que a gente vai olhar a roupa dele se pregulharam na época dos anos 60 Mas esses aqui não, esses aqui estão, sei lá, noventa ou dois mil. O que é que... O que é que o Splat é assim? O que é que o Splat é assim? Uh, pega! Tá vendo essa vida falando isso? Eu não tenho curiosidade de saber o que é aquela coisa ali atrás. É um cachorro. Ele não parece um cachorro, ele parece, sei lá, um ser. Ele é um cachorro. Ele é um cachorro estranho? Como que ele é um cachorro feio agora? Cara, ele parece um... Ele parece o Ackred, cara. Ei, não parece o Ackred. Ele tá de sapato. Ackred de sapato. Não, Ackred de sapato batendo na minha porta. Não, tá, tá, tá. Tá não, tá. E no dedo. Com dor no dedo. Dedo, dor no dedo. Ei! O cenário sumiu. O que que ele... Ele sumiu também. Eu tô passando no meu olho. Acontece. Eu tenho medo dessa daqui. Eu tenho medo da... E voar isso aqui. Não a Uld, é normal. Se a Uld fez aquilo, eu não imagino que é normal. 3, 2, 1... Ai, meu Deus. Cartoon Network. Deixa eu ver se... Calma. É, eu... É, fazia sentido, sabe por quê? Por causa da capa. A capa era o... É, o negócio do filme, tá ligado? Dossing, o que é meu impressionante? O que? O que? O que? O que? O que? Final Furry Hã? Final Furry Tá, mas o que que aconteceu pro Cartoon Cat virar de final? Eu não sei Porque ele é elástico também? Pô, aí tu tem um ponto É, faz de onde? Tu tem um ponto maior do que qualquer outro ponto que eu vou conseguir fazer, eu vou explicar isso É Olha o Steven Universe Tô morto Meu Deus Tô comendo roxinha Tô bem nessa daí Eu me estreia com a animação do Dedinho O dedinho Olha ai, deixa eu ver Essa ai é... Crepe pra c... Isso é uma mulher Não é uma mulher, isso é um porco É um porco ou fêmea? É uma porca! Cara, por que os pés dela pra cima é assim? Calma Por que o peito dela se assusta? Não sei Conseguiu a consciência por então O peito dela se assusta junto e vai pra cima É cara, ele segurando a nota pra cima, cara Olha! Olha! Vai lá, você está dando medo no peito Em defesa do peito pra cima, ele não tem Jiggle physics Já é um avanço É cara Meu Deus do céu O que é isso? É uma porca Porca É um porca morto, né? Ou... Ou é uma porca morta É uma porca morta, tá bom Você ganhou? Você ganhou, Nilus É! Eu sou uma porca morta Não anda não Por que não? Precisa alguma coisa, viu? Não Eu estou ficando louco Hã? Acho que eu estou ficando louco Boa, Nilus Já começou Não boceja Você que começou bocejando? Não, você que começou bocejando Olha a minha cara de santa Olha a minha cara de santa Eu tenho o corpo de um porco Boa Tá vendo? Eu falei que era uma porca Não tinha percebido ainda Não tinha percebido ainda Hã? Pode ser que seja tipo aqueles espíritos Que não tem corpo E eles possuem corpos vazios Você vai virou com um sprites Pai, sendo porco Tá cheio de gordura Então tá... Acho que ele tá bem morto O sprites aqui ainda me assusta Mas tá bom Isso me assusta também Isso me assusta tanto Que eu não entendo o que é Mas você entende o que é um porco? Sim! Ah, ela admitiu que é um porco Olha lá Não Que isso, cara? É uma lema? Aí, ele é uma Sonic X, né? Cara, por que... Cara, por que tem um... Um citroen ali atrás? Eu tô preto! Não entendi Olha, ele acaba de ficar com um citroen ali atrás Olha, você... Eu não sei se eu tô preto! Não Não Essa está propaganda na hora certa? Eu tô apresentando todos osちは possível Está esbhamando espaço? Tô Seu É isso Cara, foco no posto ali atrás Cara, por que metade das coisas são desenhadas e metade são fotos, cara? Ele começou a acender. Ah, não, ele tá acendendo. Ele tá flutuando assim, ó. Nossa, imagina se no final ele faz outra raia laser desse e aí você morre, por que senão apertou todos os outros. Cara, eu não sei o que é isso, tá muito confuso. Hoje eu tô me defendendo com a GS. Oh, eu tive que segurar a boca, o cara tava escureto. Não brinca não. Verdades ocultas. Por que essa minhoca estranha? Isso é um feto. Não, Light, não parece um feto. 3, 2... Meu Deus do céu. A barrinha, a barrinha. Tá uma bocota falando isso, ciúme. Não, não. Me recorda, eu posso falar. Não. Cara, você não, 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 não. Eu tenho que dizer isso, mas não sobe, não? Ah, não, tá subindo. Cara, que isso, cara? Verdades. Cara, parece aquele bicho de trambolso aqui. Verdades. Só que menos... Verdades. Grosso. Não tem A também, A. Não tem a mãozinha. Sabe o que essa cabeça ali parece? É que parece aquele... O gênio. Olha isso. Lembra o gênio de Cropédia? Lembro. Que tipo, na última fase dele, ele vira aquela... É um malesmo. Parece um malesmo. Cara, tem um rosto embaixo. Tem um filtro... Eu não sei como é que eu vou explicar isso pra vocês. Ai, mas lá vem. Tem uma p*** com um rosto na p*** da tela. Que? Não consigo ver. Ah! Eu vi ali um círculo. Olha aqui, tá vendo isso aqui? Tô vendo. Calma, deixa eu puxar aqui o jogo pra mostrar. Tá vendo isso aqui? Ah, meu mouse não mostra. Que legal. Tá vendo ali em cima, perto do FPS? Tem um desenho. Tem uma barra desenhada. Sim, eu tô vendo uma linha branca. Só não tô entendendo o que é. Vou aumentar a saturação. Não vou conseguir mostrar. Tem que ter uma p*** no rosto, no fundo disso. E eu vi e desconcentrei jogando. Ah, eu tô vendo ali. Tá vendo? Tô vendo o rosto agora. Aquilo ali é tipo a parte de trás da cabeça dele. Tá ficando mais. É uma caveira, eu acho. Quando muda pra ele, dá pra ver melhor o nariz dele e os olhos. Será que eu tenho que errar pra ele aparecer mais? Erra. Não. Não. Olha aí. Um esqueleto. É a cobra vermelha. A cobra vermelha do homem arame. Não, 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 não. É a ilha da mar. Cara. Eu sinto que eu preciso limpar meu ouvido. Isso é meio ofensivo de falar. Por que? Cara, pode usar os arquivos do jogo pra ver se conseguem achar a imagem. Colocaram de... Esse bicho feio aí, a gente não conseguiu ver direito. É bem sério, não? Não? Por que não? É, por que não? Olha, essa é a música, essa aqui é a versão atual, se eu posso lembrar. 3, 2, 1, go. E a GF? Eu tenho que pensar X, sei lá. Tem uma barrinha ali no meio, eu tô vendo, né? Tô. Uma linha atrás, no meio. Tem uma barra de medo? O que que... Olha os olhos não vermelhos. Aperta X. X, 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 X. Eu apertei X, não pode funcionar. Não peguei. Ele é um monstro da conjuntivite, cara. 3, 2, 1, go. Isso não é X, Lath. Isso é espaço. Isso que é X. Você quer passar no ritmo? Sim. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer no ritmo não? Hã? Não é no ritmo não. Tô só fazendo que ela sobe e ela desce direto. Você aperta, pô, algumas vezes. Eu não sei, mas o sol... Pô, uma festa. Você quer que eu vá parar 3 vezes? Você aperta o botão. Não. Você aperta o botão bonitinho. Parece que tem uma arma enfocada na cabeça dela. Não, não. Eu entendi. Picho. Não dá pra ver. Tá bem o belizão da vainha. É, não dá pra ver mesmo. Ali. Sim, por que que ele não vai explicar não? Ele veio, né? Na tela. Deve dar uma travadinha ali. Sim. Ah, isso aí. Deve dar uma travadinha ali, tá bom. Será que dá pra burlar e pegar aquela música pelos anteriores? Provavelmente. Tem gente. Eu quero pegar uma... Como é que sem. Cara, que isso? 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 coisa a fazer, setas custom e uma GF com os peitão no meio aaaah ela corre né cara ai cara cara, a cara dele velho, a cara dele diz tudo corra Light, ele vai te pegar tá, a cara do flipaclip no meu canto eu estou vendo por que que ele está chorando sangue? de um olho só por que que inverteu? por que que? por que 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 as vezes ele chora sangue do esquerda e as vezes do direito aaaaaah Isso mesmo ficou de verdade Tive medo real Isso mesmo Seu Deus 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 Vamos pegar ela Evil Eye ou de... Duas maiúsculas, não acho Não, não é essa música Tá, o lance é que tem uma Não é só isso, é que tem uns Vídeos aqui que a gente não viu ainda Que tá me chamando atenção Tem um vídeo Tem um vídeo chamado Ghost Pig Que é aquela moça Tem um vídeo chamado Revelations Que era o que eu achava que ia tocar No início Esse aqui é o vídeo que a gente Não tinha visto antes Tem um Game Over do Do Mickey aqui É esse, e tem uma intro diferente É só isso, é isso que tem Normalmente essa intro é a que devia ter tocado Não, é porque a intro diferente não é tudo isso É tipo É isso aqui ó Não, eu vi o comecinho É o que nem a intro diferente É isso aqui ó Esse aqui ó É isso aqui ó Não, não é isso Meu Deus, não é isso Não é isso E aí tem esse aqui, esse aqui é o que me dá medo. Esse aqui era o que era pra tocar na outra. Foi esse aqui. Era isso que tava tocando, era isso que tava tocando. Era isso que era pra gente ter visto. Começa a subir uns salmos. Cara, que merda é essa? Brasil 734. Era pra subir isso aqui quando eu abri o jogo da próxima vez. Da última vez. Cara. É. É. E aí eu não sei o que era pra acontecer depois disso. Eu tô com medo de tomar uma jumpscare na real. Não tô de fone não, tá? Ela abre um arquivo de texto. Não, já acabou o vídeo eu acho então. Tá, era isso que era pra acontecer. Tá, tenta fazer isso. Tem essa aqui também. Ahm... O nome é Ghost Piggy. Ahm... Aparecei, né? Hello? É. Hello? Eu não tô com o filtro. Você... Ainda... Ainda... Ainda? Eu acho que era o game over. Que horror, cara. Que horror. Que horror. Era o game over, aparentemente. Ah, ele não sabe como... Como... Acessa a última musica. Ele usou o debugger. Ele usou o debugger. Pelas antigame, né? Uhum. Clássico. Ele falou que vai botar na descrição quando descobrisse, mas... Não botou. Ótimo descobrir. Tá, achei aqui o texto que aparece. Deve estar aqui o textinho, deixa eu ver. O nome é poem.txt Qual o nome? Poem, de poema. Poema. Eu acordei nas areias distantes e vi uma criatura, nua e bestial, olhando para as estrelas infinitas. Ela se tornou a mim, com um rosto que eu não posso chamar de humano. Meu amigo, ela dizia, está escuro. Sim, está, eu respondi. A escuridão te traz alegria, amigo? É fria, mas eu gosto do frio. Eu também gosto do frio. Nós sentamos, encarando a nébula fading, tipo esvaecedora. Velvet e magenta. Vermelho e verde. Se tornou de novo, com um rosto que eu não posso mais chamar de não humano. Meu amigo, aquilo dizia, está frio. Sim, está, eu respondi. O frio te traz alegria, amigo? Ele é contínuo. Ele continua, mas eu gosto da continuidade. Eu também gosto. Nós vimos as areias caírem, estrelas se batendo contra os limites do céu. Lá, eu tomei as areias sanguinárias, sangrentas, e eu vi um rosto encarando diretamente para mim. Meu amigo, meu amigo, falou, aquilo falou. Eu estou com medo. Eu também estou. Eu respondi. O medo te dá força, amigo? Não. Eu acordei nas areias distantes. Isso é o início do texto, não é? Sei lá, p***. É, journey. 3, 2... Journey? Sim. Journey. Não, mas era um arquivo, ela estava falando do jogo, tá bom. Não, journey o jogo é... Eu pesquisando um arquivo, journey. Tá, eu ainda não consigo acessar a Diction, então eu vou só mudar aqui os... Os arquivos daquele jeito que você faz. Os arquivos, ah. Nem começou tudo a dar errado do nada. Eu não consigo entrar na música. Me cracha? Cracha, não acho que era para eu poder entrar na música. Cara, sabe o que você faz? Entra na música do rei. E morre lá. Por quê? Você viu o que é um... Não parece algo convidativo, hein? Você tem que mostrar na tela. Sim, né? Não, mostrar na tela, tipo... Sim, mulher. Eu sei, c***. Você está dizendo isso? 3, 2, 1, go. Ah, tá. Que legal. Lembra quando eu falei que você tinha mostrado na tela? Ai, c*** que é. Isso vai acontecer alguma coisa? Tipo, não é o que aqui? Não sei. Eu não sei. Eu sou e eu me uso. Eu não sei. Tá, o jogo só crachou. Tem a Diction e eu não consigo fazer ela funcionar. Ah, que dia bom. Morre na do Evil Eye. Não, sabe o que? Show. Eu já morri na do Evil Eye. Acontece o que? Meus olhos ficam todos vermelhos e espocam. Mas você morreu para a nota ou você morreu para... Eu morri para o veneno. Morre para a nota, eu acho, então. Tem outra tela. Ah... Não sei, então. Eu não sou outra. Bater vivo com o Repair Mountain. É, é para o Stam. É, é para o Stam. Tem que saber o que aquele negócio ali é do meio. Uma barrinha ali, não? Não, não sei. Boa noite, Homem. Boa noite, Tati. Posso se dormir, Homem-Boas? Pode dormir já, Homem-Boas? Vou terminar o vídeo sem me falar. Eu vou mutar ela para você não ouvir ela. Não, 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 não. Tchau, chat. Tchau, chat. Tchau, 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 tchau. Tchau. Clica. Olha os vídeos engraçados aqui. Tem vídeo engraçado aqui na tela. Ó, ó. Ó. Olha os vídeos aí do lado, ó. Clica.